As águas vão rolar, garrafa cheia eu não quero ver sobrar Eu passo a mão no saca-saca-saca-rolha e bebo até me acabar, deixa as águas rolar Salvem todas e todos, eu sou Maurício Ayer, professor de literatura na USP e cachaceiro dedicado Estou aqui para fazer um convite para vocês No próximo dia 8 de dezembro, sábado, as águas vão rolar No décimo encontro de literatura brasileira e cachaça, vamos cantar, tocar, comentar, conversar E degustar um pouco do melhor da música brasileira dos anos 30 e 40 Ari Barroso, Noel Rosa, Assis Valente, Lupicínio Rodrigues e muito mais Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chá com torrada ele bebeu para ti Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão E sorria quando o povo dizia E como é que a cachaça aparece na obra desses mestres da canção? Tem de tudo, todos os sentimentos, da alegria do carnaval, a fossa da desilusão, da malandragem à resignação E hoje em dia, quando por mim você passa Tomo mais uma cachaça Com meu último tostão Pra espantar a desgraça Tiro mais uma fumaça Do cigarro que filei De um ex-amigo que outrora sustentei Quero também aproveitar a oportunidade Para lembrar que este é o último encontro do ano Então a saideira de 2018 Que foi um ano difícil para todos nós Mas que também nos dá razões para celebrar Foram 10 encontros oficiais da série Outros 4 encontros em outras cidades Um público que superou 250 pessoas Degustamos umas 25 cachaças diferentes Foram também centenas de páginas lidas Entre romances, poemas, contos, crônicas E algumas dezenas de canções Que nós pudemos estudar, comentar, conversar Degustar em conjunto Então isso nos enche de ânimo E no sábado agora Também será apresentada A programação de 2019 Da série de encontros de literatura brasileira e cachaça Então não percam Décimo encontro de literatura brasileira e cachaça Sábado, dia 8 de dezembro Às 16 horas No Ateliê do Bixiga em São Paulo Para se inscrever É só clicar no link que vai estar junto com esse vídeo aqui Chame os amigos Chame as amigas A parentaiada toda Vão aparecer que vai ser uma grande celebração Uma grande festa Vai ser gostoso Até lá Chegou a turma do funil Todo mundo bebe Mas ninguém dorme no ponto Mas ninguém dorme no ponto Nós é que bebemos E eles que ficam tontos Eu bebo Sem compromisso O meu dinheiro Ninguém tem nada com isso Enquanto houver garrafa Enquanto houver barril Presente está a turma do funil Chegou